No Tag de Volta e galera, olha a informação! Isso mesmo, Miguel Borja está vindo para Porto Alegre! É, gurizada, eu tinha trazido num vídeo anterior aí, manos, que Miguel Borja estava resolvendo, né, alguns entraves lá em São Paulo pra se liberar e vir assinar aqui com o Grêmio, e esse entrave se resolveu. Já está tudo resolvido e ele deve chegar hoje. Estava programado pra ele chegar às 19 horas. Como teve esse problema, né, esse entrave, então pode ser que ele chegue um pouco mais tarde. Então hoje, dia 3 de agosto, o Miguel Borja está vindo para Porto Alegre assinar com o Grêmio, passar pelos exames médicos e tudo mais, gurizada! Finalmente um reforço que, claro, aí não era o super, ultra, mega reforço que a gente estava esperando, mas há um reforço que vai nos ajudar, eu tenho certeza disso, certeza! Miguel Borja, eu tenho muita esperança nele, velho! Se ele vier com o futebol, que a gente sabe que ele tem, que a gente sabe que ele tem, só não demonstrou tanto no Palmeiras, mas se ele vier e trazer esse futebol junto, mano, vai agregar muito! E é como eu já tinha falado, né, perante as opções que temos hoje em atividade, Miguel Borja seria o nosso melhor centroavante, com certeza! Miguel Borja está vindo, então, para o Grêmio como empréstimo até o final de 2022. Também aí, a diretoria palmeirense exigiu o pagamento de 1 milhão de dólares, cerca de 5,2 milhões de reais para liberar aí o Borja para assinar com o Grêmio aí o empréstimo, né? Então, além disso, também ficou acertado que o Grêmio deve liberar para o Palmeiras, caso apareça qualquer proposta do exterior ao final desta temporada. Antes de ser oficializado, o atleta de 28 anos aí vai passar por exames e tudo mais. E sobre a questão, né, de ser liberado, mano, isso caso o Grêmio não queira cobrir a oferta e queira comprar o jogador de fato, né? É indefinitivo. Mas, a princípio, cara, a princípio ele vai dar bom aqui no Grêmio. Eu tenho bastante esperança aí no colombiano. Esperamos, né? Esperamos, é uma das esperanças nossas aí para essa janela. Não temos muito o que... Como é que eu posso falar, cara? Não temos muito o que perder, né? Não temos... Nós não podemos arriscar mal agora, né? Então, esse risco que a gente está correndo tem que dar bom. A gente não pode mais arriscar e dar errado. É um momento cauteloso, então a gente tem que torcer, apoiar e muito. Ah, mas eu não queria o Borja, eu queria ela sem quem, mano. Agora que vem o Borja, apoia o Borja, mano. Apoia o cara. É isso que eu digo para vocês. Beleza? Borja está chegando, gurizada. Primeiro reforço aí dessa janela. Vamos apoiar. Que seja muito bem-vindo e que faça história aqui do jeito que foi Barcos, do jeito que foi Barrios. Que jogue bem e nos conceda aí... Claro, esse ano o título eu não sei, né? Mas que pelo menos a gente consiga sair melhor do que estamos hoje, pelo menos no Brasileirão, porque está horrível a nossa situação. Vem que vem. Tamo junto. Gurizada, se inscreve, deixa o likezão. E em breve mais atualizações para vocês de negócios, de Grêmio e de tudo que mais acontece no que se diz, né? Grêmio Futebol Porto Alegre. Valeu, abraço e fui! Tchau, tchau.